Você vai vender bolo na rua, José. Ó o bolo! Olha os bolos da paz! E a boleira dele. Boleira? Tô na frente. Eu vou querer o de coco. Tá fresquinho, boleira? Boleira. Olha aí, filha da boleira. A mãe dele é prega. Eu não sou! Boleira! Vocês querem bolo? Querem! Querem bolo, então toma! É uma coisa! É uma coisa! Toma essa maluca! Toma essa maluca! Sai da minha frente! Pega! Pega o meleiro e meleiro.